A trindade é a união de três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, em uma só divindade, sendo iguais, eternas e da mesma substância, embora distintas, sendo Deus cada uma dessas pessoas. Eu sou Edson Lunardelli, estou de volta com o Auxílio Bíblico para a Escola Dominical, e hoje estudaremos a lição de número 3, cujo tema é a Santíssima Trindade, um só Deus em três pessoas. Inscreva-se no canal que edifica a sua vida e compartilhe a Palavra de Deus pelas redes sociais. Que Deus te abençoe em Cristo, na gloriosa paz do Senhor. Pois bem, amados irmãos, é importante salientarmos mais uma vez que jamais encontraremos a Palavra Trindade nas Sagradas Escrituras, nem no Antigo Testamento e nem no Novo Testamento. A palavra Trindade, ela vem do grego trias, três, e do latim trinitatem, grupo de três pessoas. O que é que é a Trindade? É a doutrina bíblica, segundo a qual a divindade, embora uma em sua essência, subsiste nas pessoas do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqueles que creem na Trindade, são conhecidos ou chamados como Trinitários ou Trinitarianos. Isto porque existem aqueles que são chamados de Unitaristas, ou seja, eles creem somente em Jesus. É importante salientarmos aqui a teoria dos que creem no Unitarismo, Tendo em vista oferecer a cada um dos irmãos uma ótica mais abrangente, as teorias do Unitarismo, vamos expor aqui pelo menos quatro principais pontos da doutrina unitarista antes de entendermos e compreendermos o Trinitarismo, tá ok? Aqueles que creem na Trindade. Nós, amados irmãos, cremos fiamente no Pai, no Filho e no Espírito Santo, ou seja, na Trindade. Porém, para que nós possamos compreender tal doutrina, vamos aqui apresentar alguns pontos doutrinários dos que creem naqueles que são Unitaristas, tá ok? Porque eles afirmam erradamente, veja bem, os Unitaristas afirmam erradamente que, Primeiro, há uma só pessoa na Divindade. Eles afirmam ainda erradamente, segundo, que os termos Pai, Filho e Espírito Santo se referem não a três pessoas, mas há três manifestações de uma só pessoa, ou ser divino, cujo nome é Jesus. Os Unitaristas afirmam erradamente, terceiro, que Jesus é o Pai, é o Filho e é o Espírito Santo. Amados, ainda os Unitaristas afirmam erradamente que, quarto, Jesus é o único Deus, o Jeová do Velho Testamento. Na literatura Unitarista, os líderes desta seita proclamam, de certa forma, dizendo o seguinte, Nós cremos em um só Deus, mas cremos também que Ele opera em três posições ou em cargos distintos. Primeiro, na posição de Deus Pai. Segundo, na posição de Deus Filho. E terceiro, na posição ou no encargo de Deus Espírito Santo. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são positivamente uma só pessoa. Veja bem, isto é o que prega os Unitaristas. Amados irmãos, é importante que isto seja observado, Já que vamos discorrer, nesta lição, um assunto de tamanha importância, que é a Trindade. Vamos lá! Pois bem, amados irmãos, tendo em evidência algumas aplicações erradas, doutrinas erradas do Unitarismo, precisamos compreender o que é a doutrina da Trindade. Ou pelo menos, se esforçar para compreender a doutrina da Trindade. A maneira certa de começar esse esforço para compreendê-la, é definir os nossos termos. Então, vamos basear a nossa definição da Trindade, por exemplo, no credo de Atanasio. A maneira mais simples de definir a Trindade é dizer que é um Deus em três pessoas. Sendo assim, o credo de Atanasio fala da Trindade em termos de um só Deus e três pessoas. Mas é necessário expandir essa definição, a fim de evitarmos mal entendidos, não é? Pois bem, aqueles que creem na Trindade, ou seja, nós que cremos na Trindade, mantemos com muita firmeza e sem meio termos a fé em um só Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não são três deuses, os mormos que acreditam que são mesmo três deuses, eles alegam crer na Trindade, porém deixam muito claro que rejeitam qualquer forma de doutrina tradicional da Trindade. O credo de Atanasio deixa claro esse argumento repetidas vezes, ou seja, diz assim, não há porém três deuses, mas há um só Deus, de modo que somos proibidos pela fé universal de dizer que há três deuses, ou três senhores. O Deus adorado pelos Trinitários é um Deus único e exclusivo. Não reconhecem nenhum outro Deus. Jesus não é outro Deus, lado a lado com Deus. Ele é Deus, juntamente com o Pai e o Espírito Santo. Aleluia! Veja bem, irmãos, na oração de Jesus, que é conhecida como a oração sacerdotal, no capítulo 17 do Evangelho de João, o versículo 11 nos diz assim, E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti, Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Olha o versículo de número 21, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Versículo de número 22, e eu deles a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um, o Pai e o Filho, somos um. Versículo 23, eu neles, e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que tens amado a eles, como me tens amado a mim. Amados irmãos, podemos, através desses textos, examinar as provas desta doutrina, tanto através do Antigo Testamento, como no Novo Testamento, ou seja, nós veremos aqui a triunidade das pessoas da Divindade. Nós vamos verificar que Jesus não é o Pai, que Jesus não é o Espírito Santo, como prega a doutrina do unitarismo. Quando nós estudamos sobre a unidade composta, que está aqui explícito no texto que acabamos de ler, João capítulo 17, Nós devemos, antes de tudo, estar ciente de que o termo um, referente a Deus, significa unidade, e não somente um em número. Os textos que lemos, ele nos comprova isto. Temos aqui a unidade de três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. No entanto, cada uma dessas pessoas, nas Sagradas Escrituras, é tratada como uma entidade individual, um, em número. Há um Pai, há um Filho e um Espírito Santo. Assim, irmãos, há três pessoas divinas, três individualidades que compõem a Trindade, a qual é uma unidade composta. O Pai é chamado Deus. Pode conferir 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 6. O Filho é chamado Deus. Confira em Isaías, capítulo 9, versículos 6 e 7, João, capítulo 1, versículos 1 e 2, e também capítulo 20, versículo 28, como também Hebreus, capítulo 1, versículo 8. E o Espírito Santo também é chamado Deus. Atos, capítulo 5, versículos 3 e 4. Como individualidades, são conhecidas como Deus. E coletivamente, são conhecidas como o Deus, em razão de sua unidade perfeita. O nome Deus é usado, tanto na forma plural, como na forma singular. Tudo que se possa dizer coletivamente de uma dessas pessoas, pode ser dito também das outras pessoas. No entanto, quando se trata de posição, de encargo ou especialidade, o Pai é a cabeça de Cristo, conforme 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 3. O Pai é a cabeça de Cristo. O Filho é o unigênito do Pai. Segundo João, versículo 3. E o Espírito Santo procede, tanto do Pai, como do Filho. Se não veja, João, capítulo 14, versículo 16 e verso 26, como também capítulo 16, versículo 26, capítulo 16, versículo 7 ao 15, e Atos 2, verso 34. Nós podemos encontrar ilustrações do uso do termo 1 como unidade composta em Gênesis, capítulo 2, versículo 24, por exemplo, quando a Bíblia diz que o casal é uma unidade composta. Em Gênesis, capítulo 11, versículo 6, lemos o seguinte, eis que o povo é um, o substantivo povo, é unidade composta. No Novo Testamento, se vê que o que planta e o que rega são um, 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 8, Por um Espírito fomos batizados em um corpo e bebemos de um Espírito. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 13. Em João 17, versos 22 e 23, o Senhor Jesus pediu ao Pai que os discípulos fossem um, como ele e o Pai são um, em Cristo, judeu e grego, escravo e livre, homem e mulher, são todos um, conforme Paulo escreveu em Gálatas, capítulo 3, versículo 28. Então, torna-se muito claro, amados irmãos, que o termo 1, em referência a Deus, significa não o número 1, mas a unidade ou união das três pessoas da divindade. Vamos lá! Pois bem, amados irmãos, ao folhearmos as Sagradas Escrituras, nós vamos encontrar algumas provas bíblicas da trindade. Nós vamos expor, para melhor compreensão, algumas provas que são incontestáveis sobre a trindade nas Sagradas Escrituras. Por exemplo, primeiro, na visão de Daniel, ao profeta Daniel foi concedida a visão do Filho do Homem, o qual se dirigiu ao ancião de Dias. Daniel, capítulo 7, versículos 9, versículos 13 e 14. O Filho do Homem só pode ser Jesus, o Filho de Deus. O ancião de Dias, revelado no versículo de número 9, do capítulo 7 de Daniel, é claramente Deus, o Pai, e não algum anjo ou querubim, como, por exemplo, os unitaristas ensinam em suas doutrinas. O evento refere-se, com certeza, à segunda vinda de Cristo. Outro ponto importante, vamos olhar agora na visão do apóstolo João, por exemplo. Cerca de 600 anos depois do tempo de Daniel, o apóstolo João recebeu uma visão semelhante na ilha de Pátimos, está lá em Apocalipse, capítulo 1, cerca do ano 96 d.C. O que é que ele viu? Ele viu o trono de Deus e Deus o Pai nele sentado. Diante do trono estava em pé o Cordeiro de Deus, que inegavelmente refere-se a Cristo, que morreu por nós. A terceira pessoa da trindade também figura como os sete Espíritos de Deus. expressão esta, significando o Espírito Santo na sua plenitude de operação, em Apocalipse, capítulo 4, versículos 2 e 3, e também Apocalipse, capítulo 5, versículos 1, versículos 6 ao 10. Então, vemos, outro sim, que os 24 anciãos adoravam a Deus, o Pai, e adoravam ao Cordeiro, em Apocalipse 4, versículo 10, e também capítulo 5, versículos 8 a 10 e versículo 13. Um outro exemplo que identifica a trindade nas Sagradas Escrituras é no Batismo de Jesus. O Batismo de Jesus nas Águas do Rio Jordão, descrito em Mateus capítulo 3, versículos 16 e 17, revela como o Filho foi batizado. Deus, o Pai, falou do céu e não do corpo de Jesus, como os unitaristas proclamam. Deus, o Espírito Santo, assumiu a forma visível de pomba, né? Na visão de Estevão, também, em Atos, capítulo 7, versículo 55, que registra o martírio de Estevão, diz a Bíblia, Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus, O Pai, e Jesus, que estava à sua direita. Aqui se nota claramente um testemunho deste servo de Deus, que oferecia a sua própria vida, como na terra, como na terra o Espírito Santo operava em Estevão, do mesmo modo como Jesus, o nosso sumo sacerdote, advogado e intercessor, que o Senhor operava no céu, junto do Pai. Aleluia! Outro texto, irmãos, que proclama a trindade, 1 João, capítulo 5, versículos 6 a 11, e também versículos 13 e 20, o tripse testemunho sobre Cristo, o Filho de Deus, é o testemunho das três pessoas da trindade, mencionadas no versículo de número 7 e 8. Segundo as Sagradas Escrituras, era necessário que houvesse duas ou mais testemunhas para provar-se alguma coisa. Se fosse verdade que Jesus é a única pessoa na divindade, então o testemunho seria incompleto sobre a filiação de Jesus Cristo. O testemunho do Pai se encontra em Jeremias, capítulo 29, versículo 23, também em Mateus, capítulo 3, versículos 15 a 17, Romanos, capítulo 1, versículo 9. O testemunho do Filho acha-se em Isaías, capítulo 55, versículo 4, também em João 18, verso 37, 1 Timóteo 6 e 13, Apocalipse 1 e 5. O testemunho do Espírito Santo é dado em Romanos, capítulo 8, versículo 16, João, capítulo 15, versículo 26, Hebreus, capítulo 10, versículo 15, e 1 João, capítulo 3, versículo 6. Uma vez que estas três pessoas são testemunhas, segue-se logicamente, Aleluia, que as três são personalidades distintas. A água e o sangue, mencionados em 1 João, capítulo 5, versículos 6 e 8, simplesmente confirmam as ou os testemunhos das inteligências, isto é, das três pessoas da trindade, e vem confirmar a filiação divina de Jesus. Nós vamos aqui colocar diante dos irmãos algumas evidências inconfundíveis de que Jesus não é o Pai e de que também o Espírito Santo não é Jesus para provar que são divindades distintas. Primeiro, veremos alguns exemplos nos textos bíblicos de que Jesus não é o Pai. Primeiro, em todo o tempo em que Jesus esteve na terra, o Pai esteve no céu. Mateus, capítulo 5, versículo 16 e versículo 48. Outro, sim, Jesus disse que confessaria os homens diante do Pai. Mateus 10, verso 32 e Apocalipse 3 e 5. Cristo está longe ou está hoje à destra do Pai conforme diz Atos, capítulo 7, versículos 54 e 56. 1 João, capítulo 2, versículos 1 a 9. Outro, sim, Jesus não é o Pai porque Jesus sempre orava ao Pai como a uma outra pessoa. Mateus, capítulo 11, verso 25. Jesus não é o Pai porque tanto Jesus como Satanás fazem referência ao Pai como sendo pessoa distinta de Jesus, conforme Mateus, capítulo 4, versículo 6 a 10. Jesus não é o Pai porque Deus o Pai é o Pai de Jesus e não Jesus o Pai de si mesmo. Efésios 1 e 3 e também o versículo 17 como também capítulo 3, versículo 14. Jesus não é o Pai porque Jesus rogou ao Pai e não a si próprio que enviasse o Consolador em João 14, verso 16. Jesus não é o Pai porque o Pai conhece coisas que o Filho não conhecia na sua encarnação, conforme Marcos 13, verso 32. Jesus não é o Pai porque Jesus foi visto como uma personagem distinta do Pai. Jesus não é o Pai porque Jesus entregou o Seu Espírito a Seu Pai e não a si próprio, amados irmãos. Lucas capítulo 23, verso 46. Jesus não é o Pai porque Jesus afirmou que Ele veio do Pai e que voltava para o Pai, conforme João 8, 42, capítulo 16, verso 5, 10, 36 e 17, verso 8. Jesus não é o Pai porque Deus o Pai é Espírito e não carne e sangue como foi Jesus. João 4, 24, 19, 34. Jesus não é o Pai porque Jesus afirmou ser o Filho de Deus e não o próprio Pai, conforme João, capítulo 5, versículo 17, ao 35. Jesus não é o Pai porque Jesus tratou o Pai como o meu Deus, mesmo depois da ressurreição, conforme João, capítulo 20, versículo 17. Jesus chamou a Deus de meu Pai 57 vezes. Ah, irmãos, como em João, capítulo 15, verso 1, Apocalipse 2, verso 27. Então, como poderia Jesus ser o seu próprio Deus e gerar-se a si mesmo, né? Outras provas bíblicas, irmãos, de que também o Espírito Santo não é Jesus. Nós teremos muito mais versículos, mas como o tempo aqui nosso é pouco, nós deixamos estes para os irmãos aí analisar. O Espírito Santo também não é Jesus, tá? Vale aqui ressaltar alguns pontos de que, uma vez por todas, o texto bíblico demonstra a distinção entre Jesus e o Espírito Santo. Primeiro, o Espírito Santo é uma outra pessoa que procede do Pai e do Filho, conforme João, capítulo 5, versículo 32, e também capítulo 14, versículo 16, 17, versículo 26, e outros textos afins. O Espírito Santo não é Jesus porque era necessário que Jesus fosse a fim de que o Espírito Santo viesse, conforme João, capítulo 16, versículo 5 a 15. O Espírito Santo não é Jesus porque o Espírito Santo é simbolizado como pessoa distinta junto com Cristo, ambos diante de Deus, o Pai que está no seu trono, conforme Apocalipse, capítulo 1, versículos 4 e 5, capítulo 3 e 1, capítulo 4, versículo 5, e capítulo 5, versículo 6. O Espírito Santo não é Jesus porque o Espírito Santo foi enviado pelo Pai ao Filho para lhe conceder poder. Aleluia! Claramente, irmão, se notam aí as três pessoas da Trindade. Isaías, capítulo 11, verso 2, capítulo 42, versículos 1 a 7, capítulo 61, versículos 1 a 2, Atos, capítulo 10, verso 38. O Espírito Santo não é Jesus porque é uma distinção muito clara, é feita entre os nomes das três pessoas da Trindade, conforme Mateus 28, verso 19, segundo Coríntios, capítulo 13, versículo 14, e 1 João 5 e 7. Jesus disse, Ide e ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Espírito Santo não é Jesus porque o Filho orou ao Pai e lhe pediu a vinda do Espírito Santo em João 14, verso 16. O Espírito Santo não é Jesus porque o Filho foi dado antes que o Espírito Santo fosse dado. João, capítulo 3, verso 16. O Espírito Santo não é Jesus porque o Filho pode ser blasfemado pelo pecador e o blasfemo ainda assim encontrará perdão. Mas se a blasfêmia for contra o Espírito Santo, o blasfemo não encontrará perdão. Isto prova haver aí, irmãos, duas pessoas. Mateus, capítulo 12, versículos 31 e 32. Marcos, capítulo 3, versículos 29 e 30. Lucas, capítulo 12, versículo 10. Irmãos, todas essas referências, elas precisam ser lidas para que se compreenda que há distinção entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Espírito Santo não é Jesus porque os samaritanos, eles haviam recebido Jesus, mas ainda não haviam recebido o Espírito Santo, conforme em Atos, capítulo 8, versículos 5 a 25. O Espírito Santo não é Jesus, irmãos, porque Ele não veio para falar de si mesmo ou glorificar a si mesmo, mas sim Ele veio para glorificar a Jesus. Aleluia! João, capítulo 16, versículos 7 a 15. O Espírito Santo não é Jesus porque a descida do Espírito Santo no dia de Pentecoste foi a prova de que Jesus havia chegado ao céu onde sentou-se à destra de Deus o Pai. Glória a Deus! O Espírito Santo não é Jesus porque Jesus afirmou mesmo depois da ressurreição que Ele não era um Espírito, portanto, Ele não poderia ser nem o Pai, nem o Espírito Santo, pois esses são seres espirituais e Ele estava na sua encarnação conforme Lucas 24, 39, João 4, 24 e 24, capítulo 14, versículos 16, 17, 26 e assim vai por diante. Por fim, irmãos, o Espírito Santo não é Jesus que no último livro da Bíblia, o livro de Apocalipse, presenciamos a trindade operando em conjunto em todas as coisas. Apocalipse 1, versículos 4 a 6, capítulo 3, verso 1, capítulo 4, verso 1, capítulo 21, verso 10, capítulo 22, versículo 10, ou versículo 17. Apocalipse 22, versículo 17. Ah, irmãos, então, enquanto os unitaristas confirmam que o Espírito Santo é o próprio Jesus, estão assegurando que a segunda vinda de Jesus teria acontecido no dia de Pentecostes, né? Mas não foi assim que os apóstolos entenderam as coisas, porque durante o período apostólico ensinavam que Cristo pessoalmente voltaria à terra para buscar a sua igreja. Então, fica aqui esses textos para que os irmãos possam analisar e entender melhor a trindade. E lembre-se, diante do exposto está claro que a doutrina da trindade é bíblica e está presente desde o livro de Gênesis até o Apocalipse. Que Deus te abençoe e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto